E aí malecada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Bom pessoal, hoje, como vocês podem ver no título, não é um vídeo muito agradável. Eu vou explicar em detalhes tudo o que está acontecendo e vou explicar em detalhes tudo o que vai acontecer e possivelmente em futuros vídeos a gente vai trazer o todo desfecho dessa situação, que é bastante desagradável. Como vocês podem ver no título, o meu carro ontem, ele apresentou um defeito que eu considero um defeito grave, tá pessoal? Fui ontem no Hotel Fazenda pela manhã e ele passou o dia todo estacionado em ambiente aberto. Pela manhã estava um dia bonito, um dia ensolarado. Conforme foi chegando próximo da hora do almoço, o tempo foi fechando e começou a chover perto de uma, uma e meia da tarde. E eu fiquei no Hotel Fazenda até mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5 e 15. Para a minha surpresa, quando eu cheguei no carro, eu olhei para cima e eu levei um susto. Eu olhei aqui para a região aqui, vocês devem estar vendo, essa região aqui do pino que segura o protetor de sol aqui, o quebra-sol. E tinha uma gota de água. Meu Deus do céu. E eu fiquei muito, muito chateado. Fiquei muito surpreso. Num primeiro momento eu imaginei que, sei lá, que eu pudesse ter deixado o teto solar semiaberto ou alguma coisa nesse sentido, mas não. Na verdade o carro estava intacto internamente. Não tinha, assim, não tinha chovido dentro do carro, nada. Só que tinha uma, na região do banco, aonde fica mais ou menos aqui a direção. Nessa região aqui que vocês estão vendo aqui mais ou menos, eu percebi que estava meio, meio respingado de água, assim, como se fosse um chuvisquinho de água, assim. E quando eu olhei para isso, eu olhei para cima e eu vi, caramba, meu carro está entrando água. Aí eu pensei, o que é isso? Fiquei realmente muito chateado, tá, pessoal? Estou, na verdade, muito chateado. Porque a gente sabe que problemas, pessoal, podem acontecer. A gente sabe que, infelizmente, todo mundo está sujeito a alguma coisa parecida. Barulhos internos, muitas vezes defeitos de fabricação, recal. Esse carro mesmo já passou por recal do eixo traseiro. Só que a gente nunca espera, né, pessoal, que um carro de 125 mil reais, com 3 mil quilômetros, né, com 3 meses de uso, vai chover dentro do carro. É uma coisa que eu realmente não acreditava e não esperava que fosse acontecer. Alguns amigos meus brincaram até quando eu comprei o carro com teto solar panorâmico. Eu me falo, cara, é complicado. Eu, se eu fosse você, eu não comprava com teto solar. Mas foi um sonho realizado, não me arrependo, tá, pessoal? Também não posso afirmar que essa água que está minando aqui do pino venha do teto solar. Pode ser que seja do para-brisa. Não vou ficar aqui levantando acusação em relação a Volks. O que eu vou fazer agora, pessoal, é o que todo mundo no meu lugar tem que fazer. Que é levar o carro na concessionária e pedir que seja solucionado essa situação da forma mais profissional e da forma mais rápida possível. Eu vou trazer para vocês em detalhes todo o desenrolar dessa situação. Tenho certeza que isso vai ser resolvido, até porque isso não vai ficar assim. Eu já tive problemas com coisas muito menores que foram resolvidas de uma forma muito satisfatória. Infelizmente, são coisas que acontecem. Mas fazer o quê? Eu vou aproveitar esse vídeo também, pessoal, para poder mostrar algumas outras coisas que estão me desagradando nesse carro. Como eu disse para vocês em vídeos anteriores, eu não sou fanboy desse carro. Eu gosto muito dele. Não me arrependo, eu volto a falar, não me arrependo de ter comprado o carro. Tinha muitas outras opções bacanas no mercado, mas esse carro era o que mais me atraía, era o carro que mais me agradava e compraria de novo. Só que tem algumas coisas nesse carro que estão me incomodando. Muita gente reclama do acabamento interno da Volkswagen, muito plástico duro, a própria qualidade dos materiais, as pessoas questionam e reclamam bastante. E hoje eu vou trazer para vocês algumas outras coisas que eu vou informar amanhã, quando eu for deixar o carro para poder fazer a verificação desse problema da água. Que está entrando ali pelo quebra-sol. E isso aqui serve como um aviso, como uma dica, né? Caso você compre um T-Cross ou caso você tenha um T-Cross, que você dê uma verificada no seu para ver se o teu não está com os mesmos problemas, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que eu achei bem estranha. Que essa parte aqui, como vocês estão vendo, vocês estão vendo que ela está toda mole? Olha, vocês percebem que está descolando, tá vendo? O lado de lá eu dei uma verificada e não tem esse problema. O lado de cá até é um pouco mais mole, mas vocês percebem que o acabamento, os encaixes, está tudo firme. É uma coisa que está diferente, não tem nada saindo, não tem nada desencaixado. A impressão que eu tenho é que o lado de lá não está correto, entendeu? Isso aqui eu vou pedir para eles verificar. Fica uma sensação de que a peça descolou, de que a peça, sei lá, isso aqui deveria ser, sabe? Bem encaixado, bem firme, ó. Vocês percebem que está todo rango, ó. Está vendo? Se eu puxar aqui, ele abre. E o de lá não está acontecendo isso aí. Uma coisa que eu achei muito zoado. Uma outra coisa que eu verifiquei é esse acabamento aqui, ó. Vocês devem estar vendo ali, está vendo? Eu não sei se isso aqui tem solução ou se é assim mesmo. Eu vou pedir para eles dar uma verificada para ver se não tem como eles, sei lá, colar isso aqui ou fazer alguma coisa. Mas conforme você está usando o carro, essa pontinha aqui, ela fica exposta, que é uma coisa estranha e desagradável. Uma outra coisa que eu percebi que está acontecendo também, o refrigerador do porta-luvas não está funcionando. Eu já liguei, desiguei, já tentei ligar o ar-condicionado em todas as velocidades e não sai ar. Porque quando você abre aqui, ele tem duas posições, totalmente fechado e totalmente aberto, né? Você percebe que dentro, que eu não tenho como mostrar ali, mas quando você gira para a esquerda, o pininho de dentro, ele baixa e fecha. E quando você bota totalmente para a direita, meio que o pininho sobe para cima, como se fosse feita uma abertura para o ar poder passar, para poder ter uma circulação pequena de ar, para refrigerar o porta-luvas aqui, tá? E em qualquer velocidade que o ar estiver, se estiver aberto ou fechado, não sai ar nenhum dali. Então, esse é um outro problema que está acontecendo e é uma coisa que eu vou pedir para eles darem uma verificada também. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo inicial. Ele é um vídeo preliminar, onde eu quero informar vocês de que o meu carro está com esse problema. A água saía daqui, pessoal. Tipo, saía de dentro aqui, se eu apertasse, saía água. Assim, uma coisa que eu percebi é que estava pingando água daqui, mas eu percebi que, tipo, a textura aqui, o teto não está molhado. Não estava molhado no dia também. E essa água que estava gotejando daqui, depois que eu comecei a andar com o carro, ela parou. Tanto é que eu fiz a viagem de Jaraguá para cá, que era lá em Jaraguá, o Hotel Fazenda. E ele estava pingando a hora que eu entrei no carro, a hora que eu vi, a hora que eu gravei o vídeo. E conforme eu fui meio que secando com a mão, eu peguei a toalha, comecei a passar aqui, meio que cessou a água e parou. Só que eu não vou andar com guarda-chuva dentro do carro, né, pessoal? Isso aqui é ridículo, né? Eu espero que isso seja solucionado. Vai ser solucionado de um jeito ou de outro, na verdade. Mas é complicado, sabe, pessoal? A gente comprar algo tão caro, né, que deveria ter realmente um controle de qualidade grande, né? Para que a gente não precisasse passar por isso, porque isso aqui é perda de tempo, né, pessoal? Eu vou ter que levar, ainda que eu estou de férias, a sorte que eu estou de férias. Mas eu teria que me deslocar até lá. Eu vou ter que provavelmente agendar para que seja feito o serviço. Vou ter que deixar o carro lá. Digamos que eles tenham que desmontar teto, desmontar vidro, desmontar... O meu maior medo é eles terem que desmontar esse conjunto do teto solar aqui. A gente sabe que depois que desmonta da fábrica, nunca mais fica a mesma coisa, né, pessoal? E é uma dor de cabeça que eu estou tendo, que eu estou compartilhando aqui com vocês. E que vou ter que, infelizmente, enfrentar. Muita gente fala, ah, você devia ter comprado o HR-V, você devia ter comprado o Jeep Renegade, você devia ter comprado o Kicks. Tem muito mais qualidade. Eu acho que assim, pessoal, o fato de eu ter esse carro não significa que, para mim, esse é o melhor carro do mundo e eu vou defender ele com exigência, tá? Quando eu tiver que criticar, quando eu tiver que falar mal, quando eu tiver que apontar algum erro, eu vou falar. Da mesma forma que eu faço com os outros. Isso aqui, pessoal, é uma coisa inadmissível. Eu, sinceramente, fiquei muito chateado, tá? Mas a gente sabe também que outros carros também poderiam ter apresentado problemas similares. Talvez não exatamente igual isso aqui, né? Mas se você olhar lista de defeitos, problemas relatados por proprietários, tem problemas em Jeep Renegade, tem problemas em HR-V, tem problemas em Kicks, tem problemas em todos os carros, né? Não tem um que é mais ou menos. Todos têm algum tipo de problema. Eu acredito que isso aqui seja, num primeiro momento, um caso isolado. Espero que seja. Eu fui sorteado, infelizmente. Até porque eu procurei esse tipo de informação na internet. Eu até vi um vídeo de um rapaz que comprou o carro. No vídeo, o cara estava com 125 quilômetros apenas com o carro. E o carro estava com um monte de coisinha, barulhos internos. Tinha uma peça solta no porta-malas, lá que ele mexia. Parecia que tinha um plástico solto lá dentro. O rack do teto veio riscado para ele. Um monte de coisa. Eu não sei que fim que deu a situação do rapaz. Mas acredito que deva ter sido resolvido. Posso dar uma pesquisada depois. Mas são coisas que, infelizmente, a gente não quer que aconteça e podem acontecer. E hoje é o primeiro vídeo de toda essa situação. E eu espero, no próximo vídeo, já trazer um desfecho. Já trazer o que foi feito. O que foi dito pela Volkswagen. Eu vou levar o carro inicialmente na Delta. Eu espero não ter nenhuma raiva, nenhum desgosto. E se eu tiver qualquer tipo de falta de respeito. Algum tipo de atendimento que não venha de encontro com aquilo que eu imagino que tem que ser um atendimento razoável para um cliente. Eu vou questionar, eu vou reclamar. Eu tenho sorte que aqui em Joinville tem duas autorizadas. Tem a Delta e tem a Vox. Caso eu não seja bem atendido lá, eu vou levar na outra. E eu vou tentar fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Espero que vocês possam me ajudar compartilhando esse vídeo, deixando seu like. Se você tem te cross e está com algum problema, com alguma situação parecida ou até mesmo diferente, deixa nos comentários. Esse tipo de vídeo, pessoal, ajuda demais. A gente que é consumidor a ganhar força perante a esse tipo de situação. Quando fica uma coisa isolada, a pessoa resolve de uma forma mais quieta. Geralmente é mais tranquilo para o fabricante. Como a gente está fazendo aqui o vídeo, esse vídeo provavelmente pode vir a ganhar uma visibilidade. Eu espero que tenha visibilidade para que chegue no máximo de pessoas possíveis. Para que a gente consiga ter uma solução rápida, definitiva. E eu vou trazer para vocês tudo o que for acontecer. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. Como eu disse para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma situação que vocês queiram comentar, caso vocês sejam proprietários aí de te cross, deixe nos comentários. E muito obrigado a todos. Siga a gente no Instagram, arroba Carreo Análise. Tem também aí o WhatsApp do Carreo Análise, que está passando aí na tela. O meu muito obrigado. Já era. Falou. GoPro, parar de gravar. Tchau. Tchau.